É um trabalho que visa perspectivar melhorias a nível das pescas. O inquérito que vai ser realizado pela Direção das Pescas tem o propósito de fazer levantamento de todas as frotas pesqueiras, artesanais e simo-industriais do país e conhecer a quantidade de homens que dedicam a esta atividade no sentido de melhorar as intervenções junto dos pescadores. Esses dados estatísticos são fundamentais para a programação do desenvolvimento da pesca no seu todo. Mesmo o programa de apoio aos pescadores, sobretudo com relação à aquisição dos equipamentos. Quando digo equipamentos, rede, motor, canoas e conhecer também a situação social e econômica que vive essa comunidade pescadora. Até este momento, a Direção das Pescas está a realizar as suas atividades em função dos dados do último recenseamento. Por esta razão, motores e equipamentos pescatórios, bem como barcos a remos e pirogas a motor, que têm sido distribuídos pelo governo através do setor das pescas, são de acordo com os dados do último recenseamento. Dados que vão ser melhorados com o novo recenseamento. Os inquéritos, normalmente, serão alguns inquéritos que nós já temos a nível das comunidades. Como sabe, a Direção das Pescas faz trabalho de estatística com uma certa interrupção, de vez em quando, devido ao mês financeiro. Mas temos os inquéritos nas comunidades, sobretudo nas praias principais. E são esses inquéritos que vão fazer o trabalho. Portanto, nós já temos ficha elaborada com o apoio do INE. E depois, a parte técnica, que serão os técnicos da Direção das Pescas, só vai fazer a supervisão e acompanhamento desses membros inquéritos. Depois, informatizá-los e tratá-los e sair, fazer o boletim estatístico no fim. E sempre em colaboração com o INE. Como sabe, o INE é uma instituição que é responsável de dar o estatístico em Santo Mê. Então, há essa parceria com o INE no fim do trabalho. O trabalho que devia ser feito de 4 em 4 anos estava atrasado há 3 anos devido à falta de financiamento. Entretanto, as condições já estão criadas e o recensamento pesqueiro vai mesmo iniciar no dia 29 deste mês e terminar no dia 4 do próximo mês.